O que é o Ungraph? O que é o famoso boizão da cara preta, literalmente, com chamas e correntes. E eu vou falar um pouco mais sobre a história desse boi que acidentalmente caiu no plano de Ixalan. E também a gente vai aproveitar para dar um gancho com o tal dessa Guerra das Centelhas. Tá bom? Bom, eu sou o El Barvalho, seja muito bem-vindo ao Fazendo Nerdice e bora lá! Bom, para quem não conhece, o Ungraph nos foi apresentado ali no começo de Ixalan, assim que a edição foi lançada. A edição foi lançada e surgiram alguns Planeswalkers, inclusive alguns desses Planeswalkers se esbarraram por lá mesmo. Jace caiu em Ixalan, assim como o Ungraph deu essa vacilada, estava lá viajando pela sua tal eternidade cega e acabou caindo ali, né? Se despejando no meio de Ixalan por um leve acidente, certo? Então, caindo ali em Ixalan, com o poder do tal do Sol Imortal, que nós descobriríamos mais pra frente, que era o que fazia toda aquela reviravolta dos Planeswalkers não poderem sair dali, fez com que o Ungraph não conseguisse mais sair de dentro, né? De dentro de Ixalan. O Sol Imortal estava impedindo a Ungraph de poder sair dali e continuar transplanando para seu destino. O próprio Ungraph agora estava ali, preso, aprisionado, dentro de Ixalan. Jace também acabaria passando pela mesma coisa, a gente já sabe, mas o nosso foco aqui é o Ungraph. O Ungraph caiu por ali e acabou entrando na tripulação do Capitão Radcliffe, certo? Ele com o tempo foi passando, ele foi conquistando ali a sua tripulação, né? E com isso ele acabou fazendo motim, sem muito derramamento de sangue, afinal todos amavam Ungraph e não tanto Radcliffe. E aí Ungraph acabou se tornando ali o Capitão da sua tripulação, certo? Sendo o Capitão da sua tripulação, ele passou a gastar toda aquela fúria. Imagina, era um boi aprisionado. Ele obviamente já estava um pouco irritado de estar ali. E ele passou a usar a sua fúria com a sua tripulação para fazer saques e pilhagens e muito mais. A partir deste ponto, ele acabou ali enfrentando uma guerreira muito poderosa. E no momento final, quando ele estava prestes a desferir um golpe para encerrar ali e saber que ele seria o vitorioso, ela acabou explodindo ali, brilhando com uma energia que ele acabou, assim, entendendo naquele momento que ela também poderia ser um Planetswalker como ele. Foi nesse momento que ele deixou ela partir e, a partir desse ponto, ele começou a tentar ir em busca de entender o que é ela, o que é aquele lugar. E, a partir disso, ele descobriu que ela estava em busca do tal do Sol Imortal. Então, o Sol Imortal era conhecido como o maior tesouro, digamos assim, que tinha naquele plano, naquele mundo. Então, nada mais justo do que ele ir atrás disso, já que ele estava preso ali. Então, ele deveria, ele se sentia na obrigação de ir em busca do maior tesouro que tinha dentro daquele plano. Então, com isso, a Graff sai em busca também do Sol Imortal. A reviravolta toda de Ixlan acontece. Nicol Bolas, o tio Nico, acaba pegando de volta ali o seu solzinho, né? E, diferente dos Teletubbies, a treta fica ainda maior. E aí, o Angraff agora está chegando em Guerra das Centelhas. Ok, Alba, mas por que você fez todo esse vai e vem do Angraff? Ah, já estava me esquecendo. Por causa disso, eles apresentam o novo Angraff. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueçam de passar o nosso apoia-se para dar uma força para o canal. Se inscreva aqui, marque as notificações. E é isso. Até a próxima. E aí